Esmute de frutas silvestres Esmutes são deliciosos e saudáveis Vamos fazer um com seus ingredientes prediletos Primeiro adicione alguns cubos de gelo Isso vai fazer que a bebida fique fresca Agora escolha o primeiro ingrediente Patie em pedaços menores para acrescentar a mistura Você pode acrescentar mais alguns ingredientes se desejar Se tiver terminado, toque na seta para ir para a próxima etapa Vamos lá! Vamos lá! Acrescente outros ingredientes para fazer esse smoothie mais a seu gosto Leve ao liquidificador Incline para derramar no liquidificador Acrescente um pouco de líquido antes de bater Você pode escolher entre leite, leite de amêndoas ou água Continue misturando até estar bom e uniforme Opa! Vamos limpar a sujeira e começar! Excelente trabalho! Agora escolha seu copo preferido Agora escolha seu copo preferido Opa! 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 Hora de decorar! Confira as figuras de todos os meus amigos Não se esqueça de que você pode mudá-los usando dois dedos Escolha um canudo bonito para terminar seu smoothie Parabéns! Terminamos! Hum! Parece deles! Nós não atendemos ao pedido Então esta sobremesa é só para você Para beber sua sobremesa apenas toque nela Hum! Quando estiver pronto vamos escolher nossa próxima sobremesa